Estamos anos dois daquele lugar, e sei como eu vim parar aqui Válido, não entendo, eu só sei que tá chato e muito grata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando um beat drop a gente nunca mais pode parar Quando a gente cara, tomo bagulho, esquenta quente na frigideira De tudo, não pode o não, paro de imaginar besteira Espero que eu tinha um problema real, porque essa bunda é brincadeira Que é brincadeira, pensa que ia esfregando essa porrinha a noite inteira Fimando um doce em mim a noite inteira Fimando um beckzinho a noite inteira Eu tô lá em um foguete de futebol Eu tô manquindo, peço, caminchê E a rede não queria Fimando um beckzinho a noite inteira Não contente do que? Trinta, porra, de mim E a tinta contra o mundo Que o que eles vão falar Sai fora, a gente tá de alta A garganta se exalta Aqui por todos eu sei quem que vai sobrar Espeiro pra gente, vai sobrar Lama no copo pra gente, vai sobrar Quem não tava com a gente, vai sobrar E muito bagulho pra gente assaltar Tive um deitado que nós entrava no avião E assaltava tudo Pra gente tá lá no pé, joga com um privado E vamos para a busca Vem espar em um estudo Vamos dominar o mundo Passamos anos luz, a gente tá comandando tudo no canto Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Do alimento ou do internal Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat troca A gente nunca mais pode parar E toda a gente caga Tomou bagulho, esquenta quente na vida inteira Quando eu lavo, quando eu lavo, paro de imaginar besteira Parece um vestido, planta amarela Porque essa bunda é verdadeira É uma brincadeira, ela pensa que ia Esfregando essa porra em mim a noite inteira Tanto um toque em mim a noite inteira Lando num beckzinho a noite inteira E ela rende um foguete de futeu Vem de longe, do verde troca Vem de longe, do verde troca Vem de longe, do verde troca Volta pra ela Que pequenininho Daqui dos anos eu sei quem que vai sobrar Avançamos todos os dias trinta com a nossa A noite inteira Lando um beckzinho a noite inteira Lando um beckzinho a noite inteira Lando um beckzinho a noite inteira Que pequenininho a noite inteira É de vez em quando O ando é de no fim Solta pra ela que eu não sei Lando um beckzinho a noite inteira Lando um beckzinho a noite inteira Lando um beckzinho a noite inteira Obrigado.